Em 2015, Helena se encantou com a planta de um apartamento em uma região nobre de Goiânia e não pensou duas vezes. Fechou o negócio. Dois anos depois do fechamento do contrato, ela desistiu. E com a desistência, veio a dor de cabeça. A construtora não cumpriu com o que estava pré-estabelecido no documento. Eu fiz um e-mail à construtora comunicando a minha desistência. E veio, depois de algum tempo, a resposta de que eles iriam me ressarcir em dez vezes sem correção. Sendo que no contrato regia o quê? A devolução e uma parcela corrigida. Em uma audiência de conciliação, ela aceitou um acordo para não prolongar ainda mais o assunto. Foi um acordo mais ou menos, para eles mais ou menos para mim. Então, para evitar um desgaste judicial, demorar mais dois, três anos, aí nós fechamos o acordo. Antes de 2016, não existia uma lei que desse assistência efetiva tanto às construtoras quanto para os compradores. Apenas acordos na justiça que serviam de base para outras decisões no assunto. Em 2016, 40% de rescisões contratuais foram registradas pelo Sindicato de Habitação de São Paulo, isso em todo o país. Foi aí que houve a necessidade de se criar uma lei, estabelecer limites para que haja uma relação segura entre as partes. Essa lei foi muito importante exatamente para a segurança jurídica do consumidor e do empreendedor. Não existia lei regulamentando essa matéria, rescisão contratual ou popularmente conhecida como destrato. Essa lei trouxe critérios objetivos para a desistência do negócio. Com a lei, algumas coisas ficaram iguais e outras sofreram alterações. Por exemplo, em um imóvel onde o comprador pagou 100 mil reais. Na desistência, receberia de imediato de 75 a 90 mil reais, gerando uma retenção de no máximo 25%. Agora, com a sanção da lei, fica retido de 25 a 50%. Essa lei também trouxe critérios específicos para a devolução. Ou seja, antes, por conta da súmula 543 do STJ, a devolução deveria ser imediata. A lei, a partir da sanção do ex-presidente Temer, traz prazos de carência para que ocorra essa devolução. Para os contratos firmados na planta, eram estabelecidos um prazo de entrega de no máximo 180 dias de atraso após a data estabelecida. Isso não mudou e a lei trouxe um bônus para o comprador. Caso ultrapasse esse prazo, além de ter que devolver tudo o que a pessoa pagou sem retenção nenhuma, será também aplicado em face desta construtora incorporadora uma multa, a multa prevista em contrato. Sem contar possibilidades de aplicação de dano moral e outras questões. O advogado defende a lei. A lei regulamenta a desistência dos negócios imobiliários por iniciativa do consumidor, mas também por iniciativa da construtora incorporadora. Já a dona Helena, agora com essa mudança na lei, fica inviável o pequeno comprar um apartamento.